Como é legal voar! Tô adorando isso! Olha! Um pássaro! Oi, pássaro! Olha! Um avião! Oi, avião! Que ventinho gostoso batendo no meu rosto! Uou! Se inscreva no canal! E deixe o seu gostei! E siga a gente no Instagram! O M! M! Ai, cadê essa cachorrinha? Ela sumiu! Isso! Isso! Ganei! Ô, Franzinha! Você viu a nossa cachorrinha por aí? Eu não tô achando ela em nenhum lugar! Depois que ela ganhou os superpoderes, ela fica voando por aí toda hora, o ensino! Não se preocupe! Já, já ela chega! Ah, tá bom então! Franzinha! O que você acha da gente brincar de vizinho? Eu acho uma ótima ideia! Porque aí nós pegamos nossos brinquedos e brincamos e vai ser muito legal! Uau! Uhul! Uhul! Isso! Gostei da ideia! Uhul! Uou! É o primeiro trono, vizinho! Parece um terremoto! Ah, eu acho que é a nossa cachorrinha, Franzinha! Porque lembra? Ela tem superpoderes, né? Uhul! Oi, gente! Vocês estão falando de mim? Quique, 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 quique! Oi, Amy! Sim! Eu e o izinho estavam falando dos seus superpoderes! Meus poderes são incríveis, né? Olha só a minha supervelocidade! Eu sou muito rápida! Quique, 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 quique! Verdade! Você é incrível! Mas fica bagunçando a nossa casa toda hora! E nós dois tem que arrumar a casa toda hora! É verdade, Amy! Você tem que usar os seus poderes menos vezes! Porque senão a gente vai ter que mandar você embora! É! Porque você fica quebrando toda a casa! Não, gente! Por favor! Tá! Eu prometo que não vou fazer mais bagunça! Posso brincar com vocês? Ah! Tá bom, então! Eu e a Franzinha teve uma ótima ideia! Nós dois vai brincar de vizinhos! E nós vamos levar nossas casinhas lá fora pra brincar, né, Franzinha? É isso mesmo, izinho! Ah! Quer que eu coloco lá fora pra vocês? Deixa comigo que eu levo! Quique, 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 quique! Uhul! Não, Amy! Não pode pegar a casinha muito forte! Senão elas vão desmontar! Prontinho, gente! A casinha de vocês estão aqui! Ai, meu amor! Você pegou elas muito fortes! Olha o que aconteceu com elas! É! Eu e a Franzinha falhou que você não pode ficar usando superpoderes toda hora! o que aconteceu com as casinhas? Pronto! Arrumamos! Amy, você não vai poder brincar com a gente porque você é muito forte! você pode quebrar ou até mesmo colocar fogo nas nossas casinhas! Mas, gente, é tão legal usar superpoderes! Eu não vou quebrar a casinha de vocês! Deixa eu brincar! Ai, a casinha tá pegando fogo! Essa não! O que a gente vai fazer, Luzinho? Luzinho, calma! Eu vou lá buscar água pra apagar o fogo! Já eu volto, hein? Não sai daqui! Vai rápido que o fogo tá aumentando! Vai! Agora eu tô pegando fogo nas duas casinhas! Vai! Rápido! Enche o fogo! Rápido! Rápido! Pronto! Cheguei! Agora eu vou apagar o fogo! Ah, Franzinha não deu certo! Não funcionou! A casinha ainda tá pegando fogo! Acho que você pegou pouca água, né, Luzinho? Que, 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 que? Ô, Luzinho! Seu Deus! Você não tá vendo que só isso de água não vai apagar o fogo? Deixa que eu vou buscar agora! Vai rápido, Franzinha! O fogo tá aumentando! Tem que ser rápido, senão as nossas casinhas vão estragar! Ai, tá vendo, Amy, o que você fez? Mas foi sem querer, Luzinho! Eu juro! Eu não vou fazer mais isso! Ai, enche, enche! Ai, a nossa cachorrinha sempre quebra as coisas com superpoderes! Vai rápido, enche! Pronto, enche! Vai, Franzinha, rápido! Sai da frente, Luzinho! Pronto, apagou! Ufa! Eu acho que não quebrou a casinha, não, e sim, só desmontou! Ufa! Ainda bem! Viu só, gente? Eu não estraguei nada dessa vez! É, mas você quase estragou tudo! Porque se tivesse pegado fogo mais de um pouquinho assim, tinha queimado as duas casinhas inteiras, né, Franzinha? É verdade, Amy! Pronto, tá novinha! Agora vamos brincar, Luzinho! Isso, vamos brincar! Eba! Que, 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 que! Não, você não, hein! Você vai ficar de castigo porque você tá quebrando muitas coisas com o seu super poder! Sim, tá fazendo muita bagunça todo dia quase, né, Franzinha? É, sim, é, sim! Mas foi sem querer, gente! Eu prometo que não vou estragar mais nada! Ah, é? Você disse a mesma coisa agora há pouco mesmo, né, Franzinha? Foi, foi isso mesmo! Antes de tacar fogo na casinha, você falou que não ia fazer mais nenhuma bagunça! E você pegou a nossa casinha, desmontou ela e tacou fogo nela! tudo isso em menos de cinco minutos! É que eu não sei controlar os meus super poderes ainda! Sim, é, M! Eu sei que foi sem querer! Mas por isso mesmo que é perigoso! Imagina se você, por um acaso, acerta o seu poder na gente sem querer! Não é verdade, Franzinha? Ah, vocês lembram? Eu disse que era perigoso você ter super poderes! Uhum! Agora é melhor você ir para o seu quartinho! Quer saber? Eu vou embora daqui com meus super poderes! Tchau! Não, calma, M! Não precisa ir embora! Volta aqui! Uizinho! Será que ela foi embora para sempre? Ai, tomara que não! Franzinha! Você está ouvindo esse barulho? Tô! E está vindo lá de cima, Uizinho! Parece que é a voz da Amy! É! Uizinho, olha! A nossa cachorrinha está caindo! Franzinha, não se preocupe! Eu pego ela, tá? Ai, ela está vindo! Ai, tomara que eu consiga pegar ela! Pronto! Consegui pegar ela, Franzinha! Opa! Foi por pouco, hein? Obrigada, Uizinho! Ainda bem que você me pegou! Senão, eu ia cair no chão! Olha só, Uizinho! Aquela roupa de super-herói sumiu! Será que os super-poderes também sumiu? Sim, gente! Por isso eu estava caindo! Acho que meus poderes sumiram para sempre! Epa! Mas por que você está feliz? Você não gostava de ter super-poderes? É incrível ter super-poderes! Todo mundo quer ter super-poderes, né? Sim! Por exemplo, eu! Eu sempre quis ser igualzinha! Ou ela mesmo, né? A Capitã Marvel! Ah, é legal, sabe? Mas acaba destruindo tudo! E nem podia mais brincar com vocês! Então, é melhor sem poderes! E agora? Eu posso brincar com vocês, né? Sim! É isso mesmo! Agora tá na hora de brincar! Vamos nessa! Vamos! Pronto! Voltei, gente! Do que vocês estão falando? Então, Amy! A Fresinha disse que é perigoso você ter superpoderes! Não! Eu não sou perigosa, gente! Lembra! Eu sou super amiguinha de vocês! Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto